Música Participaram do ciclo de reuniões, além da SUFRAMA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA, um representante da SEDECT e o chefe do escritório da representação do governo do Estado em São Paulo, Alfredo Albuquerque. Albuquerque explicou que esse tipo de ação é uma estratégia do governo do Estado que visa estreitar relações interinstitucionais de órgãos locais com outros ecossistemas fora do Estado. A importância desse evento que a gente está participando agora durante essa semana é justamente promover a aproximação da SUFRAMA. Foi uma estratégia do governo para promover a aproximação da SUFRAMA com as entidades em São Paulo voltadas para pesquisas de tecnologia, justamente para promover o progresso do Estado do Amazonas. Foram ao todo nove instituições visitadas, com o intuito de estreitar relações e prospectar parcerias nos mais diversos campos de interesse do Estado do Amazonas. Para o diretor de operações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, essa é uma chance para empresas que já investem em projetos no Instituto de conhecer as oportunidades de negócios no Polo Industrial de Manaus. Acho que essa oportunidade para nós é o IPT cumprindo o seu papel de integrador, de hub, gerar oportunidades também para as empresas que já atuam e as instituições que já cooperam com o Instituto. Espero que a gente consiga potencializar as nossas sinergias, entender as demandas e as oportunidades que estão lá na região e como o Instituto pode contribuir para a solução, para entregar valor e cumprir o seu papel aqui de melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. Segundo a diretora da Escola Politécnica da USP, Leide Bernucci, a parceria com órgãos da região norte é de extremo interesse para a instituição. O que está sendo proposto aqui é algo que nós temos todo o interesse em fazer essa colaboração e sermos parceiros e multiplicar competências na região para que elas possam, no futuro, poder sempre fazer tudo o que a região demanda. E acreditamos que a engenharia da Escola Politécnica, os docentes, os alunos e toda a nossa comunidade possam efetivamente colaborar com vocês para que a gente possa ter um ambiente para uma sociedade melhor, bem-estar, para geração de riqueza, geração de empregos e sempre preservação. Além de instituições de tecnologia e inovação, a comitiva também visitou a Bolsa de Valores do Brasil, B3, para mostrar oportunidades de investimento na região. O diretor de licitações da B3, Guilherme Peixoto, reforçou a importância da Praça de Manaus para o investidor de mercado de capitais. A B3 é um ambiente em que os players privados podem conhecer as oportunidades e projetos de todos os lugares do Brasil. A região de Manaus é uma região super importante e, assim como ela é importante para o país, ela é importante para a B3 e para os investidores que aqui estão. Então a gente fica feliz de receber membros da SUFRAMA e do Estado do Amazonas aqui na B3, porque por meio desse intercâmbio a gente consegue obter o conhecimento necessário para fomentar as atividades que são importantes para a região. E o resultado dessa agenda tão intensa é o surgimento de grandes oportunidades para o Estado do Amazonas e também para o Estado de São Paulo. Nós buscamos interagir com a parte de pesquisa, desenvolvimento, inovação e bioeconomia, visitando, por exemplo, vários departamentos da USP e do IPT, que é um Instituto de Ciência e Tecnologia bastante importante, com seus 122 anos de existência. Nós buscamos interagir com o ecossistema financeiro, visitando a Bolsa de Valores, a B3 e também o BTG. Nós buscamos interagir com o sistema da parte de saúde, visitando o Einstein e o Sírio-Libanês, com várias oportunidades para a nossa Amazônia ligadas à saúde, principalmente a parte de telemedicina, teleatendimento. E nós também buscamos as visitas institucionais, visitando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Em todas essas atividades, nós observamos resultados bastante positivos, fomos muito bem recebidos e observamos o interesse de todos na integração, entendendo a importância estratégica da Amazônia, entendendo a importância que a Amazônia está tendo nos dias de hoje, inclusive no domínio da narrativa internacional a respeito de como é que nós cuidamos da nossa Amazônia. Então, eu acredito que nós tenhamos muitos bons frutos dessa viagem. Depois de uma agenda tão intensa e de tanto trabalho, é esperar que o modelo Zona Franca de Manaus alce voos cada vez mais altos. Leonardo Costa, para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. O Sistema de Comunicação